Essa aqui é a palavra hebraica Rebuk, que significa abraço. Sabe aquela famosa marca de tênis? Pois é, ela se origina dessa palavra aqui, Rebuk. E eu vou contar pra você um pouquinho dessa história. O filho de um sapateiro judeu, há muitos anos atrás, pediu ao seu pai que fizesse pra ele um sapato que fosse tão confortável, mas tão confortável, que ele sentisse como se ele fosse abraçado. E daí surge a primeira ideia de tênis desse planeta Terra. E o nome ficou Rebuk, que significa abraço, uma palavra hebraica. Viu como o hebraico está no nosso dia a dia e você nem sabia disso? Pois é, me siga que eu vou sempre estar colocando aqui curiosidades do hebraico pra você.